Alô galera, tamo junto hein, tamo junto e misturado, tamo vendo aí agora de modo, não sei lá, o sítio do nosso amigo Guedo É, nosso amigo Guedo lá, ele cria bode viu, ele tem lá um poçozinho lá de criação de peixe, pequenininho é um aquáriozinho Mas é, show de bola, vamo lá, conhecer, e vou fazer um vídeo aí pra vocês, conhecer lá o sítio do nosso amigo, do meu amigo Guedo Que tá lá, ele tá no armário, valeu galera, vamos até lá, tamo junto e misturar Fizer um vídeo lá aí, aí já pega a entrada dele aqui pô Olha só galera, complementando aqui ó, é show viu, aqui ó, é um sítio, show de bola, só o caju Ó, tava ali ó, meu amigo Valdo, Guedo e Michel Tava tirando manga né, Gabriel E aí Valdo, manda um abraço aí pra galera aí do canal ErnestJT Tamo junto E aí Michel, show Que maravilha viu Tamo aqui ó, no sítio do nosso amigo Guedo Um abraço Guedo Aqui ele só tem só criação de bode viu É show de bola É isso aí galera Complementando o vídeo aqui ó No sítio aqui do nosso amigo Guedo Ok Aqui tem Vários tipos de frutas viu Temos aqui ó Ô Valdo Ó Valdo Cadê aí, cadê a ração pra mostrar o peixe aqui Valdo Cadê a ração pra mostrar o peixe Tem não É show né galera A oxigenação da água Olha Deixa eu ver se aparece aqui viu Jogamos aqui alguma comidazinha pra o peixe Mais sábado É uma hora dessa galera já Já tão tudo cheio Deixa eu ver se aparece algum viu Vamos aguardar É isso aí viu Ô Michel Isso aí é o que Michel Hã Mostra aí Mostra aí pra galera aí do vídeo Mostra aí pra galera aí Como é que é pitomba Valeu Que não Abraço Sabe pitomba galera Ó E a casa aqui do sítio ó Tem uma Uma cisterna Né Depósito de água viu Quando chove ó Cai aí dentro Chava ó Ó Fazer muito boa E aqui é o aquário viu Os peixes já tão feios Mas ele é assim ó Ó Tudo de pedra Ó Água oxigenada Valeu galera Valeu galera Ó Um abraço Fica com Deus E agradecer aí A você que é inscrito E curte o nosso canal Ok Nossos vídeos É isso Você que curte nossos vídeos aí Um abraço Fica com Deus E até o próximo Valeu galera Tamo junto Tchau 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 Tchau